E aí galera, tudo bem, não, sempre iniciando, mas vim pra vocês trazer hoje um videozinho de CV9, então eu tô aqui no clã Lodistar, tá? Esse aqui é um clã que joga a guerra competitiva de CV9, né? Eles participam de algumas competições, são especialistas na configuração 9 vs 9 Só que as competições CV9, elas tem o seguinte, tá? Pra equilibrar um pouco, né? Obviamente É porque o CV9 é um CV que é um pouco mais tranquilo de você PTzar, né? Com as configurações normais O que que eles fazem? Eles jogam guerra que não pode utilizar o castelo, entendeu? Você ataca sem castelo, tanto sem o feitiço, tá? Quanto sem o... as próprias tropas, tá? Que tão dentro Então fica muito mais difícil, mas mesmo assim os caras passam o carro, tá vendo? Aqui foi uma guerra 15 vs 15, eles deram 15 PT com 18 ataques, erraram só 3, mano E o clã adversário deu 15 PT com 24, então eles acabaram ganhando essa guerra, tá? Inclusive tem um Itzu aqui, mano, Itzu 2, tá? E é sempre interessante ver como é que os caras fazem as configurações de CV9 sem castelo, tá vendo? E aqui o cara, nossa, o cara meteu um full alone, meu Deus, 12 balão pro drop, mano Nossa, mano, olha como é que é o full alone dos caras, mano, 12 balão pro drop Meu Deus, mano Essa aqui é nova pra mim, hein? Só 12 balão, vamos ver Eu tô reagindo aqui porque eu não vi, né, mano, os ataques Ah, tá Nossa, ele entrou com o Valk e foi... Ah, ele soltou o bonde no buraco Tinha um buraco na vila, velho Ah, é, o cara deixou o buraco exposto, aí, ó, o que aconteceu, mano? Aí o Jaba é ENEM 2020, velho, meu Deus Ó Meteu o bonde ali É engraçado que o drop é com bem pouco balão, mano 12 balão, mano E 3 lavas, né? Ó, é porque o lava é forte CV9, né? Tá vendo? A vida do lava comparado com o dano da aérea é alto E também com bastante lava ele... Ó, porque o lava tanca perfeitamente a torre do mago também, né? Ah, ele deixou um oco ali, mano, ó O cara meteu a doença aqui, velho A rainha veio lá por cima e ela dropou sem cura, inclusive Mas é porque o mago focava na aérea, né? Foi um PT somente rápido também, né? Ó, acelerou aqui E PTzou, mano Meu Deus, que doença, hein? Praticamente nada de balão pro drop Acelerou aí na última torre do mago e PTzou, né? Até ficou um pouquinho puxado, mas sem castelo, né, mano? Sem a feitiço do castelo também Já começamos já com a doença, tá? O cara já meteu as tropas no buraco, já Começou bem aqui, tá? Vamos ver, o próximo PT Do quilômetro 9.10, tá vendo? Aqui o cara fez o seguinte O cara fez uma entrada com um golem Dois lavas, 14 balões pro drop Nove Que é mesmo, mano Três esqueletos Deve ter feito uma entrada Ele fez aqui um gola-lum, né? Com três esqueletos, mano, pra entrada Que loucura, hein? O que será que ele fez? Vamos ver Soltou um golem, tranquilo, maguinho Um bárbaro Por que esse bárbaro? Sei lá, por que esse bárbaro, mano? Ó, outro bárbaro, velho Ah, não Acho que o bárbaro pra testar pro QM Será que foi isso? Será que os caras colocam o bombinha do lado de fora? Assim? Nesse tipo de posição? Pode até ser, ó Tá quebrando Ah, ele usou Nossa, mito, mano Usou o esqueleto pegando a besta da ponta, velho Três esqueletos pegando a besta Não tinha dano em área, né? Não tinha morteiro Entendi Ah, acho que o bárbaro foi pra tancar o morteiro, talvez Pode até ter sido, mano Ah, o bárbaro foi pra tancar o morteiro, mano Tá vendo como É tudo friamente calculado, mano Aí ele entrou ali, ó Nossa, curti, mano Esse esqueleto pegando a besta Foi muito monstro, velho Top É, isso que Essas guias de CV9 Traz algumas variações, ó A quebra de muro dupla lá dentro Entendeu? Embora é CV9, mano Mas sem castelo Os caras tem que ter muito conhecimento pra fechar, mano Não é qualquer hit doença que fecha, mano E o cara abriu o miolo da vila certinho Vai dropar aqui pela direita Top, mano Curti, mano, esse hit, mano Achei muito bem executado Acelerou Essa ideia do esqueleto pegando a besta Foi muito monstro, mano Não sei se eles fazem bastante isso aqui Ó, a rainha pegou toda aquela parte E a entrada foi monstro, né Porque ele conseguiu fazer uma quebra de muro dupla E o fato dele ter pego a besta da ponta Deu uma certa condição De que ele Limpou a ponta e conseguiu quebrar lá no meio, velho E fez uma entrada roubada aqui, mano PT top desse cara aqui, mano Curti, tá? Hitzinho bem, né Bem diferenciado Vamos ver o PT Ó, desse cara também de novo Aí ele fez o Alck Lallum Com golem, mano Um Lave e onze balão pro drop E ainda veio com Nossa Ué, soltou a rainha lá na ponta, velho E o Alck com três curadoras, né É, porque não tem muito como usar tanta curadora, né Três curadoras já é meio que o suficiente Ele vai entrar por aqui Acho que ele vai Ele entrou com golem ainda, mano Nove QM Vai querer limpar uma lá Acho que ele vem pra L aqui, né Ó, veio Safe, tá? Aí ele tem três fúrias Jogou a primeira já Ó, ele vai tirar o castelo O que que é no castelo? Magos Interessante Magos no castelo Talvez É, a única coisa que o mago no castelo vai fazer Segurar drag, tá? Outros hits é difícil Magos segurar alguma coisa, tá? Mas o drag, né Porque geralmente hit de drag é sem veneno Aí o mago pode ser que dê um dano bom Ó Ele vai quebrar Ah, ele vai botar o rei entrando aqui na besta Eu acho Quebrou? Nossa, não conseguiu quebrar aqui, hein Soltou o golem agora e vai quebrar Safe, tá ali Ah, ele vai tentar quebrar aqui no miolo Pra rainha pegar a besta central E o rei entrando aqui Pegando a outra besta, tá vendo? O foco dele é pegar as bestas, ó Ah, mas não Acho que ele não consegue quebrar Olha, acho que aqui tem que usar o poder da rainha, tá? Usou Pegou a rainha Safe Tá tentando É Ele não consegue quebrar lá no miolo, tá? Porque a rainha vai limpar agora Ah, eles vão Olha o rei magos Na fúria aqui Nessa ponta E três curadores o suficiente pra segurar a vida da rainha, tá vendo? Que é CV9, né, mano? Ó Tentou improvisar, mas a rainha deu uma certa doença Ah, a rainha voltou Pra pegar a besta Ele vai dropar sem feitiço, praticamente Né, praticamente não É, tem uma aceleração Um lava e onze balões Nível extremo, mano PT top também Tá vendo? Tem umas configurações monstras aqui de CV9 Achei uma configuração top aqui, mano É um hit um pouco mais cadenciado, né? Pra conseguir fechar um walk lá por cima Com três curadoras Entrada com o rei golem pegando a besta PT no Itzu 2 Vamos ver aqui Ó Go-ho Go-ho aqui, mano Com dois esqueletos Será que usou a tática do esqueleto pegando a besta? Acho que não, né? Alguma coisa ele fez com esse esqueleto, mano Soltou um golem Vai entrar aqui pelos heróis Nível extremo aqui Tá sem fúria, né? Então é uma entrada relativamente simples, ó Rainha vindo por aqui Acho que ele vai botar Ah, entendi Ele quer botar a rainha subindo, acho Entrando aqui pra tentar pegar o rei ou não? Ah, não, não Porque aqui tem espaço, né? Ele quer a rainha pegando a rainha mesmo Entrando por aqui Acho que o esqueleto é pro rei O esqueleto acho que é pro rei aqui, tá? Aqui uma entradinha padrão Golem Vai pegar a rainha aqui Vai pegar essa parte O que mais que ele vai fazer? Aí deve spamar o hog por uma das... Ó, ele tá spamando o hog pela esquerda aqui, tá? Tranquilo Mais hog Mais hog E aqui é um full hogs mesmo, né? Ó, o drop deve curar aqui na torre de bomba Um pouco do hog vai pro meio, ó E um pouco do hog vai pela ponta É, ele cadenciou Lembra que ele separou o hog? Tem hog limpando a parte central Porque esse tipo de lado tem uma besta central, entendeu? Então tem que ter um pouco de tropa no meio pra direcionar Então esses primeiros hogs vieram pra direcionar E os outros hogs vieram pra limpar a ponta Aí dois esqueletos Pra conseguir tancar o rei, ó Top Curti, mano, aqui esse hit Aqui foi um hitzinho padrão, né? Uma entradinha padrão com golem Ó o tanto de bomba que tem aqui, hein? Acho que tinha uma bomba aqui também Em volta dessas duas terras, né? Não tinha? Tinha... Nossa, ficou puxado, hein? Só que o hog aguentou E a rainha conseguiu finalizar Ficou até um pouco... Ficou bem puxado, né? Mas foi um hitzinho de hog bem... Bem padrão, né? Esqueleto pegando o rei, curtiu o esqueleto, tá? Porque geralmente quando você faz a entrada pra fechar com o hog Deu a pegar os dois heróis, né? Principalmente se você vê 9, que o hog não é tão forte assim O rei consegue ripar bastante hogs Mas aqui ele conseguiu dar uma fortalecida com o esqueleto, tá? E PTzô, mais um PTzinho aí Esse aqui foi um hit mais padrão, né? Não teve nada ali muito diferente Vamos ver o ataque no número 5 O que que foi? Pessoal, só antes de continuar o vídeo Queria comentar pra vocês Estou postando alguns vídeos tutoriais aí pra membros do canal, né? Se você tem interesse em virar membro Daquela fortalecida pro meu trabalho Deixar até um vídeo que eu postei aqui em cima, né? Espero que vocês gostem E também se você tem interesse em coach Eu trabalho com coach também Vou deixar o meu Twitter aqui na descrição desse vídeo Você pode entrar em contato comigo lá pro meu Twitter Que é Marinal E é isso Então bora continuar o vídeo Esse aqui já foi uma entrada Não, esse aqui foi um full alum, mano Três lavas, dezesseis balões, ó Bem pouco balão no full alum, né? Um monte de lava, velho Cinco acelerações, uma cura Aqui ele entrou pela rainha, né? Pegou a rainha e castelo, aparentemente Um baby pra direcionar Soltou um gigante Soltou o rei Ele vai entrar sem golo, inclusive Com dois venenos, tá? Deve ser um castelo do quê? Talvez um castelo com bruxa? Pra usar dois venenos? Ou um veneno na rainha? Não, é baby com magos, tá? É um veneno, ó Uma linha de venenos Esse eu gosto de fazer também Esse tipo de hit Aqui é entrada seca com os heróis, né? Sem golem, sem fúria, tá? Esse tipo de entrada É extremamente forte Pra dropar depois, tá? Ó Ele pegou Rainha, castelo Sem golem, sem fúria, tá? Aí ele vai conseguir finalizar Ó, acelerou aqui Pra pegar rápido essa parte Que até porque tinha Junto aqui o dispersor Ele soltou três lava É, esse lava foi meio doença, hein? Temos que ser sinceros Acho que o outro lava Era melhor que por baixo Que tanco mago, velho Ele soltou três lava Na mesma defesa aérea, mano Aqui foi umas cenas fortes, hein? Ó Por que que faltou lava Tancando aqui embaixo? Tem três lava junto, velho Tem três lava vive junto, velho Ó, faltou um lava passando, tá vendo? Tem uma bomba vermelha aqui embaixo Aqui ele errou um pouco Ele errou um pouco drop aqui, tá? Não que ele errou o drop Ele errou pelo menos os lavas Mas acho que mesmo assim, né? Muito forte, ó Esse tipo de De entradinha seca com os heróis Que você não usa golem Não usa fúria, mano E dropa depois É muito forte, mano Tá vendo? Fechou sem castelo de boa, mano Sobrou um monte de De balão Esse aqui também foi um PT padrão É um dos PTs que eu mais gosto De executar em Praticamente qualquer nível De centro de vila, né? Obviamente CV14, CV15 Não dá muito fazer isso aí, né? Mas Acho que até o CV13 Funciona bem, mano Mas em CV9, CV10 É um dos melhores hits que tem E agora vamos ver o PT número 6 aqui Aqui foi feito o Go-Hole também Dois golems Dois scale Três Curas, ó Vai entrar por essa lateral, ó O golem espalhando Conseguindo Ó, vai entrar pelas Teslas Ah, aqui ele vai pegar o rei com o esqueleto Ele vai entrar pelo rei É que ele consegue pegar o rei e duas bestas, né? Ó a entrada Por isso que ele tá com dois golems, tá vendo? Ele quer pegar duas bestas O outro cara fez uma entradinha com o golem só Porque era uma entradinha mais do lado de fora da vila Ele quebrou aqui Ele vai... Ah, é Ele quebrou de um jeito, ó Ele quebrou em duas posições Ele deu acesso pro rei pegar essa besta Do meio E ele deu acesso pro rei pegar outra besta Ah, o castelo era... Ah, aqui já deu um pouco de doença, hein? Arqueiro focou em cima da rainha com lava batendo, tá? Nossa, aqui deu um pouco... Ó, esse já saiu spamando rápido Pra conseguir proteger a rainha, tá? Que ele precisa da rainha pegando a outra besta, tá? Aqui ele improvisou bem, mano Nossa, ele fechou ainda, velho Ataque forte, hein? Que deu errado a entrada dele Saiu lava E o cara ainda deu PT, mano Ataque forte, meu É, ó A besta ficou cravada no rei um tempão, ó Dois esqueletos em cima da rainha O esqueleto consegue pegar a rainha de boa Ele curou o meio, ó Acabou que ele não pegou nenhuma Nenhuma das duas bestas que a entrada Nenhuma seria deu PT, velho Com dois golem Curou aqui nessa ponta, ó E eu curti essa estratégia com esqueleto, mano Pegando os heróis, ó Aqui ele entrou pelo rei É porque ele não pegou a besta Mas ele tancou, entendeu? Aí o Rogue conseguiu pegar sem dano Então, de certo modo Ele conseguiu fortalecer, ó Então, foi ser mais um go-hole Muito PT de Rogue, hein? Bastante, velho Nossa, Valk Entrada e drop de Valk, velho Né? Entrada, na verdade Entrada de Valk e drop de Lalum Por onde que ele fez essa entrada, mano? Tem bastante variação diferente, né, mano? O fato de não poder usar o castelo Os caras improvisam bastante Fazem bastante coisa variada O cara tem até skin do rei, mano Tá vendo? Esse aí é É um cara que é focado no CV9 mesmo, mano O cara gosta do CV9, velho Pô, tem essa skin do rei Nossa, perdeu duas Valk Furicura Ele quer botar o bonde no miolo aqui, ó Entrada com Valk, ó Entrada com Valk, eu gostava de fazer Quando o cara tinha Costumava ter bruxo no castelo, tá? Bruxo no castelo, né? Fazer muita entradinha com Valk Aqui acabou que vai dar certo, ó Ele vai conseguir pegar todo o miolo E a besta da finalização do drop Em modo do solo, né? Ele dropou aqui pela esquerda, é Ele dropa pela esquerda Acelerando rápido Ó, o tanto de bomba vermelha que o lava pegou Me viu extrema aqui, tá? Ó, tá vendo? Ele dropa duas acelerações Na parte que o lava não tá passando, ó Essas acelerações estão corretas aqui, ó E como a besta em modo solo, né? Ele tem uma condição de finalizar, ó É, padrão Tá vendo que ele dropa pela esquerda Porque ele finaliza nas aéreas Que ele pega todos os magos Entendeu? Isso aqui é a configuração padrão De drop de CV9 Que eu já explico no canal Muitos anos, mano Mas muitos anos Nossa, desde 2016, mano Que eu posto vídeo de CV9 no canal E o CV9 de 2016 pra cá, né? Vai fazer sete anos e praticamente não mudou, mano O drop é sempre pela lateral dos magos acelerando Se você for finalizar nos magos Tem que levar a cura Então se ele dropa pela direita Tem que levar uma cura Mas como ele dropou pela esquerda, né? Aí ele acelera rápido Tanca as boas vermelhas Porque eu lavo a pasta e pego os magos, ó Ficou um pouco puxado Mas ele PTzou, né? Sem castelo, véi Tá aqui do Granite aqui, véi Ó, nível extremo Mais um foi PT número 7 Vamos ver o PT número 8 Tá aqui do Boica O mesmo hit, véi Valk, não Só que... Ah, agora ele não fechou de balão Fechou de Hog, véi 2 Golem, 8 Valks 9 Hogs 2 Curas, 2 Pulos Rainha aqui embaixo Tá funilando Golem Vai quebrar aqui Na Torre Arqueira Limpou essa parte Aqui tá fazendo uma variação de spam mesmo, né? Como se fosse um spam, né? Só que finaliza com o Hog A Rainha tá entrando com o Golem Golem muito bom pra pegar besta, assim, ó E pega o castelo também E vai meter um monte de Valk Não sabia que a Valk era tão forte Esse V9, mano É o terceiro PT de Valk Né? Entrada de Lallum Duas vezes entrada de Lallum Agora a entrada Olha o pulo onde ele jogou Ó, tá vendo que ele tá direcionando certinho a Valk Ele vai curando a Valk, né, mano? Nossa, a Valk é... É forte até a CV9, ó Ó, ele tá jogando o Hog aqui Nas defesas que as tropas do meio Não conseguem pegar, ó Tá vendo? Outra cura Conseguiu pegar besta e foi cadenciando os Hog lá por cima E conseguiu passar o carro aqui também, mano Outro PTzinho de Valk Aqui ficou até um pouco puxado, né? Ficou puxado, ó Porque ficou aquele Golem doença ali Mas a Rainha finalizou, mano Nossa, nível extremo Será que teve mais PT de Valk? Vamos ver PT número 9 do Granite aqui Ó, esse aqui foi Ó, esse aqui foi Full Hog literalmente, né? Não tem nem Golem isso aqui Não tem nem esqueleto Quatro curas Isso É muita variação terrestre aqui nesse clã Aqui ele vai pegar os dois heróis E o castelo E vai spamar Entendeu? Também é um tipo de hit que era Que era muito forte Você vê, ó Já desde a época, mano Ó, ele vai pegar os dois heróis aqui Ó, ele tirou o castelo primeiro Ele tirou o castelo Vai matar com a Rainha Ó, deixa o ataque mais forte O pessoal costuma doar lava nesse tipo de castelo Porque protege muito Entradinha É igual a que ele tá fazendo Entendeu? Entrada com os heróis secas Assim, ó Protege muito Porque a Rainha trava no lava Entendeu? Então você teria que fazer uma entrada Um pouco mais forte Talvez até com Magos Assim, pra ajudar Mas quando a entrada é bem seca Assim, ó Que é pegar basicamente só os heróis O lava é muito forte, véi Pra defesa Aí ele tirou o lava primeiro, né? E agora vai spamar o Hog Só tem que tomar Um certo cuidado, tá? Porque ele tem que dropar um pouco de Hog Pro meio Que ele tá fazendo aqui, ó Porque essa base Tem uma parte central, entendeu? Então se ele só spamar igual louco As tropas vão rodar Esse aqui mata tudo, tá? Então pra você ter Hog limpando a lateral E Hog limpando o meio Porque quando você faz uma entrada Você pega o meio Aí você não tem essa preocupação Aqui, ó O Full Hog Você tem que spamar De um jeito que vai um pouco de Hog Pro meio, tá? Então, ó Por isso que é 4 curas Porque você tem que curar a ponte E curar o meio Entendeu? Tá vendo? Ele conseguiu jogar Hog pro meio Aí ele direciona Aí agora Que ele limpou o meio Ele consegue finalizar, tá? Esse é um ataque Que é muito forte também Muito forte, mano Vai sobrar até uma cura Isso que ele atacou sem castelo O Full Hog, mano É roubado, tá? O CV9 é roubado Esse aqui foi o primeiro ataque Sobrando feitiço, mano Do Granite Nossa Olha o nick do cara O Kuna O Kuna O nick do cara, velho É Ele deve ser índio, mano É Deve ser índio, velho Então vamos ver aqui 2 Golem 20 Hogs 6 Esqueletos Bora ver isso aqui, mano Nossa, mano 6 Esqueletos Ó Tá vendo que ele solta Ó Ele solta o Golem Ele solta o Bar Pra tancar o Morteiro Pra o Morteiro Não matar o Mago da Ponta, velho Os caras são mitos Na execução, mano E vai entrar aqui por baixo Nossa O cara vai meter 6 Esqueletos, mano Vai entupir o Esqueleto aqui Vamos ver A Rainha tá girando por aqui, ó Ah, ele quer pegar Os 2 Heróis com o Esquiel Nível extremo aqui Acho que ele vai jogar Um Pulo mais ou menos aqui, ó Pra pegar Tentar pegar 2 Bestas, ó Ó O Pulo Ele, tá vendo que ele solta Um monte de Mago Pra ajudar a matar o Lava Ah, Esqueleto na Ponta Esqueleto vai limpando a Ponta E vai limpando junto com o Hog, ó Esqueleto e Hog, ó Botou o Rei lá no Miolo Ah, ele não usa a Cura Ele usa o Esqueleto Esqueleto e Hog, mano Ao invés de Cura e Hog Aí ele vai Ele vai meio que Fazendo Surgical, ó Nossa, mano Mito, velho O cara brincou aqui No Base Build, hein Nossa, o cara brincou aqui, mano Ó o Tani Tropa que sobrou, velho Esqueleto ainda pegou os Heróis Essa eu nunca tinha visto, mano Nossa, mano PT monstro, mano Essa estratégia eu nunca tinha visto, mano E o cara deu PT muito fácil, mano Muito fácil, velho Esqueleto tankando pro Hog, velho Ele tankou os Defesas da Ponta Foi só e a Ele faz um Surgical, né Que o Esqueleto tanca e o Hog limpa tudo Será que tem mais PT assim, mano? Ele deu outro PT Ah, não Aqui já Ó, Valk de novo, mano Quarto ataque com Valk, mano De 11 Muito PT com Valk, mano Valk tá roubadinho, hein CV9, mano Ele vai entrar lá por cima Ó, entrada E a mesma variação Que foi feita naquele outro hit, ó De novo o Bárbaro tankando o Morteiro Pra não perder os Magos, ó Aí o Mago fica vivo Ele tá entrando com a Rainha lá por cima Limpando uma lateral, tá vendo? E tá entrando com o Rei Limpando a outra Ele vai usar Valk entrando pro meio Ó, só que a Valk acabou dando uma certa doença, né Aí ele vai jogar o Pulo aqui O único que vai jogar o Pulo Acho que é o primeiro Pulo aqui, ó Na parte central E ele vai com Cura Ele não joga Fúria Veneno A única preocupação era o Baby, né Mas acho que tinha Mago ali Pra matar o Baby ou não Jogou o primeiro Pulo Vai jogar o segundo Pulo E a segunda Cura, tá? É, o Mago matou o Baby Aí a Valk pega a Rainha Só vai pontinhando os Hogs pela parte de fora, mano É, essa estratégia acabou fechando várias vilas aí, mano Essa estratégia com Valk até ficou Nossa, ficou um pouco puxado no final Ele tinha um Hogzinho, velho Vai soltar pra tankar a Tesla Ó, tankou A Rainha conseguiu finalizar, velho Esse aqui ficou bem puxado, hein Mas ele PT só Padrão aí Hitzinho sem castelo Esse foi o PT no número 11 Vamos ver o PT no número 12 agora, tá? Aproveitar Já vou aproveitar Já vou ver todos, tá? Tá aqui do Sweat Ó Aqui foi o Fulalum Fulalum deve ter entrado Pegando a Rainha Não, ele tá com o Esqueleto, velho Olha, entrou o posto, mano Dropou pela Rainha Golem aqui Tá? Eu gosto de Hit 7-9 Porque os caras usam muito Golem, mano Golem é uma das tropas que eu mais gostava de utilizar já desde a época, mano Porque não tem outra tropa que tanque tão bem assim Entendeu? Hit 7-9 tem muito Golem, mano Você No 7-9 aprende muito a utilizar o Golem E tá vendo que quase não teve o Alck, né? Teve aquele Alck com 3 curadoras Só que O que acontece? Aquele Alck com 3 curadoras Não foi tão focado no Alck, né? Porque Nossa, aqui deu uma doença, hein Ele não pegou a B-Central e ainda vai fechar, velho Não foi tão focado no Alck Porque ele ainda fez a entrada com o Rei Golem e tal Fez tudo uma Uma doença completa, né? Então o Alck não é tão forte Pra Pra essas guerras aqui, né? Aparentemente não é tão forte, mano Nossa, o cara deve ter mitado aqui, hein Porque o cara deu PT ainda, mano Dropando 12 balões, ó Deu todo... A entrada dele deu toda errada, mano O cara tem o conhecimento, hein? Ele ainda PTzou, mano Com 12 balões Acelerou, jogou Esqueleto, ó E eu acho que o Veneno ali em cima Acelerou lá no Miolo E o cara ainda fechou, velho Mito Porque Não é muito normal Ele já tá sem Castela A entrada deu errada ainda, mano Improvisou bem o Drop aqui, velho Ó, acelerou Ele conseguiu PTzar aqui, ó Nossa, acho que a Rainha finalizou, hein? Acho que... Ele fechou de Pup e... Nossa! No último, velho Aqui foi no cálculo, hein? Fechou só de... De Pup e Serve e uma Arqueira A Rainha com 1 de vida, mano Mais um PTzinho Vamos ver O que mais? Outro ataque também aqui Vamos ver Esse aqui foi a entrada e Rogue Padrão 11 QM's aqui Deve ter entrado pela Rainha ou não? Entrou pelo Rei Ó, desarmou Ali a Bomba Soltou 2 Golems E vai fazer... Ó, Rainha Tá? Tranquilo Soltou um QM pra testar Ó, ele tá conseguindo pegar o Rei ali naquela ponta, né? E vai ajudar aqui Serve pra afunilar Ó, ele vai quebrar na Quina do Mago Porque ele quer girar e pegar a Besta também Ó, tá vendo? Não tem dano lateral dessa parte direita, ó Então ele consegue vir daqui pra cá E ele consegue chegar até a Besta Acho que ele vai tentar quebrar até no Morteiro, mano Que ele tá com mais 3 QM's Ah, ele quebrou na Quina da Besta também, ó Ele vai tentar quebrar lá no meio, mano Ou não? Tá com cara, velho Soltou um Roguezinho pra tancar o Canhão Só pro Canhão não focar na Rainha Ó, ele solta lá É... É Mago na Fúria pra ajudar a matar o Lava Soltou mais 2 Roguezinho Porque ele viu que aquele Canhão ia focar na Rainha Ó Aí ele vai... Será que ele vai tentar quebrar no Morte... Não, ele... Ah, ele tentou quebrar nessa Quina aqui O cara limpou Numa lateral inteira da Vila Vai chegar até a Rainha, mano Top, velho A execução deles aqui é muito boa, mano É muito boa essa execução, hein Ó, ele quase chegou até a Rainha Ele queria chegar até... Ó, a Rainha foi Nossa, mito aqui, mano Ele limpou toda uma lateral da Vila Porque não tinha dano lateral, tá vendo? Ó, ele forçou e chegou até o final, mano Com 11 quebrou de muro Top E sobrou até uma cura nesse Hit, mano O SPT que foi monstro, mano A execução toda, né Limpando toda a lateral O Drop Os Magos na Fúria pra ajudar a matar o Lava Sobrou uma cura ainda, mano Os caras são monstros de V9 aqui, hein Os caras... Os caras têm o conhecimento, velho Porque fechar sem Castel Sobrando cura ainda Aqui tem que ser monstro, hein Ó, ataque na número 14 Ó, Walk Hogs agora Um dos poucos Walks aí que estão rolando Um Servo limpando o Morteiro Tranquilo Rainha aqui Três Curadoras, tá? Fúria já Ele vai querer pegar a besta Ah, ele vai usar o Rei limpando a lateral Pra chegar até a Rainha Tá com 11 Quemes, mano Os caras gostam de Quemes também Ó, Rei vindo por aqui Vai soltar uma Walk pra ajudar o Rei, ó Ele quer pegar a Rainha com o Rei E quer pegar o Rei com a... Com a Rainha Que tá fazendo a doença Pegou a Rainha, né Porque a Rainha tava tankando a besta Não tinha tanto dano Soltou um Rogzinho Pra pegar esse Mago, ó E aqui ele tem mais uma Fúria E o poder da Rainha vai dropar com... Ah, ele quer... Ele quer... Nossa, ele quer pegar até a besta Com a Rainha aqui, mano É, ele vai quebrar ela no armazinho de Dark Nível Extremo Ó, outra Fúria, velho Ó, a Fúria já cobrindo o Queme Porque daí ele consegue quebrar agora Ele vai soltar agora, será ou não? Não, acho que ele quer... Ah, ele quer quebrar no... Ó Acho que ele não sei Soltou um Morqueme aqui Acho que ele demorou um pouco pra quebrar, né Mas a Rainha vai vir... Não, ó A Rainha acabou rodando É, de certo modo ele quebrou Nossa, ele quebrou até na besta, velho Mível Extremo, tá? E agora eu drop É, acabou a Vila aqui, mano O cara levou a Vila inteira Numa entrada de Walk Com três Corador ainda Agora é só cadenciar porque o drop de Hog tá reto Deve ter TES, não sei se apareceu Ah, não, tinha TES aqui nesse começo, tá? Ó, ele vai curar? Ou não? Ó, o cara quer dar swag e cura aqui também, ó Outro, velho É, esse PT que também foi top, velho Curtiu o Hit Aí, vamos ver o que mais temos aqui O último PT, mano Também foi desse cara Vamos ver Aqui foi... Golalum Treze balões Nossa, acho que... Ué Esse aqui é parecido, velho É, parecido Os lados do seu menor, aparentemente, são um pouco parecidos, né, mano Ó, ele vai entrar aqui com o casal aqui por cima Com o Valk Ele vai dropar e pegar a rainha no próprio drop Ah, ele quer pegar a besta Tá vendo? Ele quer pegar até a besta central Que daí ele direciona o drop pela direita aqui, né Ó É, uma entradinha padrão aqui, ó É, ele chega a pegar até a besta É, ele chega a pegar até a besta Eu acho que ele pega a besta Ou ele não pegou a besta Nossa, acho que ele não pegou a besta, velho Ele não pegou, velho Vai dar PT mesmo assim, velho Ô, o Lallum é fortinho, né Lallum é fortinho, você vê lá, velho Mesmo sem castelo, velho É porque essa besta protege a outra besta Até o balão que vai pra besta central Acaba morrendo pra outra besta, entendeu? Osso, velho A doença de besta Ah, ele jogou a fúria, ó Ele improvisou a fúria aqui, ó Pra pegar a besta central Ah, ele dropou um lava No time aqui Que tankou a besta de baixo Aí o balão do meio não foi alvo E aciona aquela besta ali E o esqueleto é seco Pegando a rainha, mano E acelerou e PTzou, mano Tinha uma cura ainda Ó, até que sobrou bastante, mano Mesmo sem pegar aquela besta Eu achei que ele queria pegar E mais um PTzinho Outro PTzinho de Lallum, mano Então tá aí Os ataques de CV9, né Eu particularmente Me surpreendi aqui com as configurações Achei as As execuções deles Muito boas aqui, mano Né Pra nível de CV9 E fechando sem castelo, né Então curti bastante O videozinho diferente pra vocês E é isso, pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Só lembrando Quem quiser me acompanhar No Bras Tars No Clash Mini Vou deixar o link aqui em cima Você pode inscrever no meu canal secundário Pra dar aquela fortalecida, tá Também meu código, tá Meu código marinal Você pode ativar aqui na loja Isso é uma coisa que me ajuda bastante E se inscrever no canal Deixar o like no vídeo Então é isso Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E abraço aí, galera E aí E aí E aí